Foi muito agradável, se você quer saber. E como se costuma dizer, nos trataram com fidalguia. Você devia ter ido, pra ver o carinho que tiveram com o nosso neto. Eles prepararam uma festinha, Alex, só pra ele. Coisa de gente fina mesmo. E o resultado do DNA? Ele falou que saiu o resultado? Ah, jura que você tá preocupado com isso? Jura que você pensou esse tempo todo que podia dar negativo? E que de repente nós fôssemos descobrir que o Francisco tem de verdade um pai desconhecido? Jura? Eu fiz uma pergunta, Marta. Ah, que achando isso é ridículo, Alex. Claro que deu positivo, só mesmo na sua cabeça pra ter alguma dúvida. E sujar a memória da Nanda. Eu não vejo sujeira nenhuma. Numa moça tem mais de um namorado. Você mesma ouviu da noiva do rapaz? Que ela foi pro exterior, como estudante, com jovens. E que eles se relacionavam de uma maneira mais ou menos livre. Não! Não, 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 não. Mas o filho é dele, graças a Deus. Apesar da sua torcida, né? Porque você torceu. Ah, torceu contra? Deve ter feito até promessa. Torceu pra que o Léo não fosse o pai dele. Mas ele é. Ele é pai. Seria uma maneira de você se vingar de mim, né, Alex? De rir das minhas pretensões. Mas ele tem pai. Nosso neto tem pai. Pai rico. Sorte dele. Uma sorte, por exemplo, que os nossos filhos não tiveram. Porque você, durante todos esses anos, mal conseguiu dar um presente de Natal pra eles. Eu dei amor. Eu dei muito amor. Ah, que amor, amor. Ai, amor. Amor é fácil, Alex. Amor não custa nada, não sai do bolso. Olha, o advogado do Léo vem aqui essa semana, vai ligar avisando. Ele vem aqui esfregar no seu nariz o resultado positivo que saiu publicado no diário oficial. Não quero ver advogado nenhum, Marta. Eu não quero falar com advogado nenhum. Ele que deixa o papel aqui e pronto. Ah, querido. Faz, faz. Faz o gostoso. Faz o difícil. Pra ver o que você ganha. Eu é que quero ganhar alguma coisa. Receber aquilo que eu gastei. O que foi que sempre eu falei? Você está vendendo o Francisco pra ele, Marta. Eu não estou vendendo o Francisco coisa nenhuma. Eu vou ser indenizada. Eu gastei o que eu tinha, o que eu não tinha com essa história. Eu quero meu dinheiro de volta, poxa. Dinheiro de volta? Você gastou o quê? Você não gastou um tostão, Marta. Como não gastei um tostão? A permanência da Nanda fora do país. Não é? Ó, as passagens. Mesada. Sim. Cursos. Tudo bem, tudo bem. E quem mais? Ah, acho há pouco. O parto da Nanda, o hospital, o enterro, as suas belas safenas. Mas deixa de ser cínica. Marta, não seja cínica. Quem pagou o hospital, quem pagou o parto foi o marido da Olívia. Quem pagou o enterro e as minhas pontes de safena foi o Eliseu. O marido da Verônica. Mas aonde que você gastou dinheiro? A minha indenização é por danos morais. Eu fui atingida moralmente com todos esses acontecimentos. Vai, chega, hein? Chega. Parou. Chegou a conversa. Vamos jantar, lavar as mãos. Chama o Francisco e o Sérgio pra jantar. Vai. Eu não quero um centavo. Eu não quero um centavo dessa sua transação comercial, Marta. Desse dinheiro sujo. Ah, meu bem. Você pode ficar sossegado porque você não vai ver mesmo. Alex, você, a vida toda, só me deu trabalho e gastou dinheiro. Você e a Nanda sempre viveram no prejuízo e dando prejuízo. Pelo amor de Deus, chegou a hora de ter alguma coisa de volta. Eu tenho nojo desse dinheiro. Você não precisa ficar preocupado, não. Porque esse dinheiro não vai chegar perto de você. Ele vem, ó, direto pra mim, pro meu bolso. Chega de conversa mole. Vai chamar as crianças, vai. Pobre e orgulhoso. Igualzinho a Nanda. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, tchau.